Já no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de cadetes da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Formado na AMAN, o presidente participa todos os anos do evento, que marca o início da formação dos futuros oficiais do Exército Brasileiro. Nesse ano, 441 cadetes foram aprovados para estudar na AMAN. No grupo, estão 42 mulheres e 14 estrangeiros, de nações amigas do Brasil. Depois de quatro anos de preparação, os cadetes vão se formar em oficiais do Exército. Para os cadetes, o espadim representa o início da formação militar. É muito gratificante estar aqui com a minha família, com todos os meus irmãos de arma, poder estar ampliando essa formatura e receber o espadim de Caxias. Sou da República do Senegal. Cheguei aqui e recebi o símbolo da hora militar do Brasil. Sou muito orgulhoso por isso. É uma realização de um sonho. A gente teve o problema do Covid esse ano. Então, para a gente, o espadim foi adiado. E a gente até achou que nem receberia o espadim, que não ia poder ter essa oportunidade. Familiares estão assistindo de longe, mas estão assistindo. Este foi o primeiro grande evento realizado na AMAN desde o início da pandemia do coronavírus. Por questão de segurança, a entrega dos espadins, que estava marcada para agosto, foi adiada para outubro. Mesmo assim, com novas regras de proteção, como, por exemplo, a restrição do número de convidados. Os cadetes só tiveram autorização de convidarem quatro familiares para prover o evento. Com distanciamento, divididos em setores, nos diversos andares aqui em torno do pátio Tenente Moura, para proporcionar melhor dispersão e assim evitar qualquer possibilidade de contágio. As restrições não diminuíram a emoção do evento, que é considerado um dos mais importantes do Exército Brasileiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se formou na AMAN em 1977 e falou sobre a importância da missão para os futuros oficiais do Exército. Vocês, jovens cadetes, poderão, um dia, lá na frente, se encontrar com o imprevisto. E todos vocês sabem, porque aqui ensinaram a mim e ensinarão a vocês. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós estamos aqui para decidir. Decidir por 210 milhões de brasileiros. Decidir para que, acima de tudo, a sua liberdade seja preservada a qualquer preço, mesmo com o sacrifício da própria vida. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1